Bom dia! Salve Maria Imaculada! Segunda-feira linda e já estamos prontinhos para rezar a novena na presença do anjo da guarda, do nosso amado, querido Padre Aloysio. Vamos começar essa segunda, Senhor, na melhor companhia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial de todos os dias. Ó servo de Deus, Padre Aloysio, o Senhor que foi um sacerdote bom e misericordioso, que acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo a todas as pessoas que o procuravam. Neste momento de necessidade, peço que ouça este meu pedido e o apresente a Jesus. Ó servo de Deus. Receba, Padre Aloysio, no seu coração de pai, as minhas necessidades e apresente a Jesus a minha súplica, pelas suas mãos sacerdotais, porque estou aqui esperando com fé o seu favor, na esperança de alcançar essa graça. Amém. Quarto dia. Confiança ilimitada em Deus. Respondeu Jesus, O que é impossível aos homens, é possível a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Uma das orações que mais agradam a Deus é a confiança. O ato de confiança move Deus a agir. Confiemos e veremos o quanto Deus Pai faz por aqueles que nele confiam. Padre Aloysio, Padre Aloysio, nos dá essa catequese hoje. Confiemos em Deus. Nos abandonemos em Deus. Confiemos e veremos o quanto Deus Pai faz por aqueles que nele confiam. Senhor, ajudai-me a ter em vós uma confiança sem limites, como ensinou o Padre Aloysio, a fim de que eu seja todo vosso e alcance os vossos favores. Amém. Oração final. Pela beatificação do servo de Deus, Padre Aloysio, Deus de amor e misericórdia, chamastes vosso servo, Padre Aloysio, para continuar a obra de vosso filho. Como fiel sacerdote do coração de Jesus, ele acolhia, aconselhava e abençoava, como pai e amigo, procurando conduzir as pessoas ao encontro de vosso filho Jesus Cristo Eucarístico e da Virgem Maria. Confiando em sua intercessão, peço-vos a graça de que necessito. e para o louvor e a glória da Santíssima Trindade, fazei com que o vosso servo, Padre Aloysio, seja elevado à honra dos altares. Amém. E hoje, segunda-feira, é o dia especialmente dedicado às almas do purgatório. Vamos rezar juntos uma ave maria por todos os nossos queridos e especialmente pelas almas mais abandonadas, que não tem ninguém que reze por elas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na presença do Anjo da Guarda, Passemos o dia hoje em oração, no coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por rezarmos juntos. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, espalhe essa semente para mais almas. Sejamos o olhar, o cuidado, o sorriso da nossa Mãezinha Maria, que nos aponta, Jesus. Tchau.